Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou a Gi! Muito bem, eu sou o Rony! E hoje compramos pinhatas gigantes dos melhores desenhos do mundo! Gente, eu tô muito feliz com o vídeo de hoje porque tem pinhata dos desenhos que eu mais gosto! Tem pinhata da Frozen! Tem pinhata de Descendentes! Você gosta? E tem pinhata também de PJ Masks gigante! Qual você mais gosta, Gi? Mostra uma! Eu gosto da LOL! Tem pinhata da LOL também! E você, Rony, qual você mais gosta? Olha quem tá aqui, Lucas! O Homem-Aranha! E tem muitas outras pinhatas também, olha! Tem do Harry Potter, tem da Minnie, tem do Mickey! Vai ser um vídeo muito legal de gravar! Basicamente, essas pinhatas aqui são feitas pra você destruir elas! E dentro delas pode ter várias surpresas! Várias recompensas e até troslagem! Mas pra gente acertar essas pinhatas aqui com esses tacos, precisa ter muita habilidade! Não vai ser fácil porque a gente vai fazer esse desafio vendado! Então vai ser na sorte, a pinhata que a gente escolher vendado vai ser a nossa pinhata pra destruir e abrir ela e ver o que que tem dentro! Vocês estão curiosos pro vídeo de hoje? Sim! Eu tô muito animado pra ver o resultado, porque eu amo um vídeo que tem surpresa! Muito bem, gente! Já estamos aqui com o nosso tapa-olho e eu vou ser o primeiro participante! Vamos ver qual pinhata eu vou escolher na sorte! Tô preparado? Eu tô muito animado porque é surpresa e a gente não sabe o que que vai acontecer daqui pra frente! Basicamente agora vocês tem que me rodar! Vai! Começa a rodar! Isso! Isso! Vamos rodar! Vamos rodar! Vamos rodar! Vamos rodar! Tá bom! Chega! Chega! Ô Rod, chega! 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 Você falou pra falar! Tá parado! Pode morrer! Parou! Parou! Já tá bom! Já tá bom! Onde é que eu tô? Você tá na sala! Tem certeza? Sim! E agora eu tenho que procurar uma pinhata pra dar nela só! Sim! Lucas! Acho que eu achei uma! Mas essa aí não tem doce! Essa aí tem ideia, Lucas! É a sua cabeça! Tem certeza? Sim! Bem que eu senti o meu boné aqui! Bom, eu tenho que procurar uma pinhata! Sim! Lucas, você tem que bater bem forte na pinhata! Tá bom! Deixa eu dar a mão! Uou! Errei! Errou! Quase! Pera aí! Afasta! Fala aqui que eu te pego! Fala aqui que eu te pego! Pera aí! Uou! Quase! Quase! Vai, Lucas! Peguei! Vai! Peguei! Tá quase! Tá quase! Uou! Peguei! Não tá fácil, não! Lucas, tem que acertar no cheio, Lucas! Tá bom! Pera aí! Um, dois, três e... Acertei! Ei, eu acertei! Você acertou a bomba! A bomba de explodir! E agora é hora de destruir! Uou! 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 Agora eu vou pegar um taco com mais precisão! Mais ou mais força? Mais! Mais meira! Mais! Cadê ele? Tá aqui, olha! Uou! Se prepara que eu vou explodir você! Uou! Eita! O que que tá acontecendo? Ela tá abrindo, Lucas! E tá cheio de coisa dentro! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Eita! Pegue os doces! Eita! Eita! Eu acho que não vem só doce recompensa, não! Não? Vem brinquedo também! Uou! Ganhei carrinhos da Hot Wheels! E um monte de doce diferente! Doce, doce, mas doce! Gente! Eu nunca vi esses doces na minha vida! Não! Não! Nem eu! Não vi que coisão! Eu! Ei, ei, ei! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Esquece os doces! Não dá! Dá sim! Olha o que que eu achei! Uou! Um brinquedo surpresa de Minecraft! O que será que vem nele? O que será isso? O que que é isso? Tá parecendo ser um chaveiro de Minecraft gigante! Sim! Lucas! O que? Vem aqui, ó! Vem, Rony! Gente, são muitas surpresas legais! Olha aqui! Montei! 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 Parece ser um esqueleto! É o Iron Golem! Olha aqui, Rony! É o Iron Golem de chaveiro gigante! Gigante do Minecraft! Agora, tem uns doces esquisitos! Que doce é esse? Ué! Já comeram esse doce antes? Não! Não! Vamos provar, né? Para a gente ver como é que é! Aqui nesse vídeo, além de brincar e se divertir, a gente conhece um monte de coisa nova! Eu nunca vi esse doce na minha vida! Nunca! Vocês já viram? Não! Muito diferente, né? O que que é isso? Parece ser uma caneta de doce! Será? Espera aí! Vamos ver como é que é! Uma tinta? Ué! Será? Ué! Pirulito! 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 Olha aqui! Que muito gostoso! Olha que legal, Lucas! É para você não precisar comer ele todo de uma vez só! Você guarda! É verdade! Só que olha só! Você pode botar molho no pirulito! É calda! É calda! Ué! É calda de mogango! É aviso! É aviso! É aviso! É aviso! É aviso! É aviso, mas é gostoso! Ué! Eu acho que é melhor... Guardar o molho! Guardar o molho! Para comer depois, né? É aviso demais! Ih, parece que tem mais coisa aqui, ó! Gente! Muita coisa legal! Eu nunca vi assim! Nem eu! Isso é Nutella? É! Está escrito! Não é não, não é não! É palitinhos! Ah, é biscoitinho! Ah, eu achei que era Nutella! Mas está escrito! Será que é biscoito da Nutella? Não! Gente, o que é isso aqui? Biscoitinho aqui, olha! E do outro lado? No outro lado? Deixa eu ver o que é que é! Pera aí! Nutella! É Nutella! É Nutella! Agora eu entendi! Vem com o biscoitinho para você molhar na Nutella e comer! Que legal! Come um pouquinho também! Deixa eu ver! Um pouquinho só! Isso! Gostoso, né? Muito! E olha só, vem muito doce, gente! Eu não sei nem por onde começar! Que doce é esse aqui, Lucas? Não sei! Vamos abrir para ver! Será que isso é um doce mesmo? Eu não sei! Parece uma trança! Parece o cabelo da Rapunzel vermelho! Olha aqui! Você vai soltando! Eu ainda não consegui abrir o meu! Ah! É uma bala de morango, Rony! Mas olha aqui que lindo da Lucas! É uma trancinha! Mas agora eu quero mostrar para vocês! Isso é bom! É de morango! Mas agora eu quero mostrar para vocês! Olha isso aqui! Os meus carrinhos do Hot Wheels! Olha aqui! Além de ganhar doces e recompensas, ganhamos carrinhos! E esse aqui é azul! Do Aventureiro Azul! Olha só que legal! Toma o preto para você e o branco para você e vamos brincar de carrinho! Pou! 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 Gente, tem muita coisa legal nessa pinhata, né? Só que olha quantas pinhatas a gente ainda tem que brincar! Uou! Tem muita pinhata pela frente! Será que tem mais surpresa? Não sei! Com certeza, Rony! E agora? O troslagem! Aqui não fez o troslagem não, né? O que é isso que eu acabei de encontrar? Eu não sei, Lucas! Nem eu! Tá parecendo ser outro pirulito! Será que é uma lanterna? Será que é uma caneta? Pirulito? Pirulito e lanterna e caneta ao mesmo tempo! Uou! Será que é um ouro que é isso? E é outra balinha, gente! É bala? É! É outra balinha! É outra balinha para comer! Aqui, ó! Ah! É aquele pirulito que você empurra assim, ó! 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 Eu não sei, Lucas! Eu entendi muito bem como é que é isso, mas tá dizendo aqui que é pirulito! Mas vê se é gostoso! É! Tuti Frutti! Aêê! E agora? Já abrimos a primeira pinhata! Rony, tá preparado para escolher uma pinhata e conseguir pegar as recompensas? Agora sou eu! Sim! Ah, tô preparado! Gente, o vídeo de hoje é a festa da pinhata! Tem as melhores pinhatas do mundo e a gente pode comer um docinho porque a gente já comeu muito bem o nosso almoço, não é mesmo, gente? Então agora é hora da sobremesa! Porque pra gente poder comer os docinhos, a gente precisa comer coisas saudáveis no almoço e na janta! Você comeu salada hoje, Giovana? É claro! E tava gostosa? Muito! É isso aí! E você comeu salada? É claro que eu comi! E eu também comi! Vamos agora pra sua pinhata, beleza? Sim! Valeu! Muito bem, gente! Agora é a vez do nosso próximo participante! Rony! Ei! Por que você tá olhando pro lado? A câmera tá aqui, Rony! Ah, tá aqui! É porque ele já tá vendado! Preparado pra girar? Sim! Então vamos nessa! Gira, 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 gira bastante! E eu acho que... É! Girou demais, hein? Agora é a sua vez! Procura a pinhata! Vamos ver se ele vai conseguir! Não, Rony, pra trás! Achei! Não, não, não! Pra trás! Ai, você! Vai pra trás! Atrás! Isso, mais! Mais! Isso! Eita! Vai, Rony! Mais! Mais! Uou! Vai! Alguma coisa! É a sua vez, Rony! Pega! Pega a pinhata! Isso! Vai! Vai! Dá uma! Dá duas! Calma, Rony! Pegou! Ui, derrou! Vai, Rony! Tá quase! Tá quase! Pega aí! Quase de novo! Vai, vai! Quase! Pega, Rony! Errou tudo! Ah! Acerta! Calma aí! Calma, Rony! Calma, Rony! Você... Aê! Acertou! Acertei! As princesas! Aê! Nossa, foi difícil, mas conseguiu acertar! É muito difícil, Lucas! Sim, porque você tá vendado, né? E agora é a sua vez de destruir essa pinhata pra ver o que que tem dentro! Preparado? Hum, tomara que venha muito doce, Lucas! É a sua vez! Vai nessa! Um, dois, três e... Eita! Pega ela, Rony! Vai, Rony! Quase, Rony! Vai, Rony! Isso! Vai! Eita, tá quase! Aê! Eita, já perdeu uma coisa nela! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Tá quase! Eita! Dá mais uma, Rony! Vai! Vai! Ai, eu te ajudo! Eu te ajudo! Vai, pega ela! Pega ela, as princesas! Não, 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 não! Não, 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 não! O que foi? O que foi? Tadinha das princesas! Ô, Lucas! Isso é uma pinhata! É assim mesmo! O desenho é pra deixar ela divertida! É verdade? Sim! Ah, tá! É que eu vi uns negócios aqui, sabe? Ué, mas não era pra ter doce na pinhada? Trouxe ele! Tá aqui, Rony! E já caiu um monte de coisa também! Rony, tá cheio de coisa! Viu? Lucas! O quê? Doce! É isso! Parece ser um doce azedo! Muito azedo! Ih! Vem alguma coisa diferente aqui no seu! O que é isso? Não sei, é pra que a gente vê, Rony! Dólar! Dólar? Ué, dólar? Vem dinheiro? Vem dinheiro na pinhada também! Eu não sabia disso! E o dinheiro é feito de chocolate! Uou! Nossa! Deve valer muito mesmo, né? Vamos! O quê? Isso aqui é só chocolate! É embalagem, olha! Ah, embalagem que é de dinheiro! É, entendeu? É pra translar então, né? Pô, ele vem mais... Ih! O que foi? Ih! É que eu fiz pra barca! Veio uma bala muito azeda! Ela é azeda? Sim! E como a pinhada é sua, é sua vez de provar! É nada! Não é azeda nada, Lucas! Claro que ela é azeda! Tá aqui, olha! É claro que não, Lucas! Não tem bala! Bala é doce, não é azeda! Então prova aqui, olha! É claro que eu vou provar, você vai vir! Mas prova logo três aqui! Eu vou provar todas! É isso! Olha que delícia que é! Bala é doce, olha! Não, mas também tem bala azeda, Rony! Também tem bala azeda, Rony! Tem, olha, tá vendo? Sentiu aí, viu? É, sentiu! Viu? Não falei? É gostosa? Rony? Rony? É muito azeda! Eu avisei! Ih, parece que essa daqui gosta de azeda, ó! Hum! O que foi? Mas ela fica docinha depois! Quando passa o azeda, ela fica doce, né, Rony? Olha, Lucas! Eu não sei o que é isso! Será que esse é bom? Eu acho que é um doce! Eu também acho que é um doce! De que será esse doce? Deixa eu abrir esse doce aqui pra ver! Olha! Que doce diferente! Prova porque é com você, o seu! É só pinhata! Ah, é um doce que tá imitando uma linguiça, Lucas! É verdade! Tem um outro doce aqui, ó! É queijo, eu acho! Mas esse doce imita a linguiça, Lucas! E até o gosto da linguiça! É mesmo? Deixa eu ver! Cadê? Deixa eu ver! É um doce que imita... Isso não é doce, gente! A pinhata trojou! O que que é? Isso é uma linguiça com queijo de verdade! Ah, que legal! É salgado! Que legal! E vale a pena, porque é muito gostoso! É um salgadinho! Agora vamos ver isso aqui, Rony! Parece que veio o Kinder Ovo! Ué! O Kinder Ovo? Como assim? É Kinder Ovo! Olha, aqui diz que vem brinquedo dentro! Aqui, ó! Tá vendo? Você abre o chocolate e vem brinquedo dentro! Vê, vê! De repente tá dentro do chocolate! Você quebrou o Kinder Ovo! Ah! E agora? Mas mesmo assim ainda tá gostoso! Olha os brinquedinhos aqui dentro, ó! Tá vendo? Isso aqui tem brinquedinho! É brinquedo? É brinquedo não! Não? Acho que isso é bala, Lucas! Será? Acho que é bala! Ué, mas aqui tá falando que vem brinquedo, olha! Tá enganando o brinquedo! É mais uma troslagem, Lucas! O brinquedo troslou a gente! Troslou! Não tem nada aqui dentro, não, ó! Tem nada, viu? Não tem! Então, o que que é isso aqui dentro da embalagem? Ih, a gente encontrou o brinquedo! A gente encontrou o brinquedo aqui, olha! É um chaveiro de Shopkins! Ih, é uma pulseira, gente! Você não gosta de Shopkins? E você ganhou uma pulseirinha! O que será isso? Isso daqui não é doce, não, olha! Não? É muito diferente! Eu nunca vi isso antes! O que é isso? Mas olha só! Antes da gente abrir esse, pega a bacia de doces ali, Rony! Pra gente guardar os nossos doces, né? Tem que deixar tudo guardadinho aqui, arrumadinho! Pra depois a gente comer junto com toda a família e com todos os amigos! Porque é muito doce e não dá pra comer sozinho, né, gente? A gente tem que comer com o tempo e com toda a família junto pra dividir! Agora, isso daqui é esquisito, né? O que que é isso, Lucas? Não sei! O que será que é? Vamos abrir pra gente ver, né? O que será que é isso, Rony? Será que é outra trouxelagem? Acho que... O que que é isso? É verme! Que isso! Ah, minhoca, Lucas! Sem minhocas! Vem! É de comer? Não sei, deixa eu cheirar! É! Eu tenho! É de comer, Rony! É de comer! Eu acho que é chiclete! Tá escrito bubble gum! Eu acho que é chiclete em inglês! Chiclete de bola! Chiclete de bola! É verdade! Olha que legal como é que esse chiclete é diferente! Vocês já viram chiclete assim alguma vez? Parece um cabelinho, né? É legal de comer, olha! É diferente! Ó, vamos guardar esse aqui também no nosso baú de doce! Porque a gente tá conhecendo aqui os melhores doces do mundo, não é, gente? Sim! Lucas! Kinder Joy! É um brinquedo de Kinder Ovo, olha lá, Lucas! É de plástico! Não, Rony! Isso aqui é o outro Kinder Ovo! Ué, ele vem assim, olha! Metade chocolate aqui, ó! Quer ver? É, isso eu não conheço, Lucas! Nem eu! Ó, metade chocolate, tá vendo? E metade brinquedo! Olha aqui o brinquedo aqui do Kinder Ovo! Ah, que legal! São piões! Que legais, né? Ó! Parece que vem um outro doce diferente aqui no seu, Rony! O quê? Não sei que doce é esse, não! Gente, estamos conhecendo aqui os melhores doces americanos do mundo! Vamos abrir aqui pra gente ver como que é esse doce, Rony! Aham! Que doce diferente, Lu! Muito! Eu não... É um líquido! Parece que é igual aquele de molho! Molho doce! Como é que abre isso? Mas... Eita! Uou! Isso aqui... Isso aqui vem várias coisas dentro! Olha aqui! O que será isso? Será que esse tabla é um chiclete? Não sei! Eu acho que é chiclete, ó! É chiclete, gente! Chiclete! É chiclete aqui, Lucas! Eu não sei o que é isso! Vamos abrir aqui pra ver! Peraí! Peraí! Ah, é molho pra botar no chiclete! Olha aqui! Ah, é verde! É verde! No que será que é esse molho? Vamos provar! Esse é gostosão! Deve ser uma delícia! É! Deve ser docinho! É uma delícia, gente! Deve ser muito gostoso! É uma delícia! É uma delícia! É azedo! Muito! Deve ser muito bom! Tem gosto de chocolate! Não é de chocolate? Prova aqui, Rony! Ah, eu quero! Peraí! Não bota pouquinho, não, Lucas! Bota muito! Tá bem! Vou botar mais! 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 Prova aí, Rony! Prova aí! Olha que delícia! Olha! É azedo? Não acho que é chocolate, não, Lucas! É de maçã verde! Tras lei! Mas olha como é que fica gostoso no final! Deixa eu provar! Gente! É uma bala trusladora! Ela finge que é azeda! E depois ela é doce! Sim! Olha! Não é azedo! Mas fica boa no final! Acabei de encontrar outro doce na sua pinhada! Qual? É igual aquele vermelho! Olha! Lembra que a gente abriu aquele vermelho de trancinha? Sim! Tem um verde! Uou! Olha só! Tem um verde de trancinha! Olha aqui! Ali! Olha como é que ele é! Que bonito, Lucas! É lindo! Vamos provar! É de menta! É de menta! Ou maçã verde? Eu não sei! Acho que eu misturei os doces! Bom! Já vimos que a sua pinhada veio um monte de coisa legal! Mas agora é a sua vez, Gi! Preparada? Sim! Vamos ver qual pinhada a Gi vai escolher na sorte! Valeu! Muito bem, gente! Agora é a vez da nossa terceira participante! Qual pinhada você quer pegar, Gi? Me fala! Eu quero a do Descendentes! Ela quer essa pinhada aqui, olha! A do Descendentes! Será que ela vai conseguir? Não sei! Vamos começar a rodar! Gira! 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 Gira mais! Aê! Tá bom! Tá bom! Agora vai em busca da pinhada do Descendentes! Vai, Gi! Calma! Isso! Procura! Anda! Calma! Tá perto! Tá perto! Tá ficando dentro! Ih! Acertou, João! Eita! Acertou! Isso, Gi! Isso, Gi! Tá caindo tudo! Ô, Gi! Calma! Acabou! 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 Acho que ela se empolgou! Você já pode tirar a venda! Você só precisa acertar uma vez pra venda pra escolher o seu alvo! E agora você pode pegar ele sem venda! Isso, Gi! Pega o tubarão! Cuidado com a Sky, Gi! Não acerta ela, tadinha! Vai, Gi! Pega o tubarão! Isso! 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 Aê! Achei que ele já até esvaziou! Pega o tubarão! Pega o tubarão! Igi, eu acho que tem mais coisa dentro dele! É! Ih, já tem um monte de coisa dentro do tubarão! Olha aqui! Será? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Uou! Tinha um monte de coisa dentro dele! Parece que tem mais! Tem mais? Pera aí! Aqui, ó! Ó! Uou! Gente! Tava com o rabinho dele! É a pinhata mais recheada do mundo! Olha aqui! Olha aqui! Uou! Olha! Tem um monte no ar! Eita! O que é isso, Luca? Um chocolate especial! Uou! Pera aí! Oi! Acabou? Gente, acabou! Acabou! Tem muita coisa legal nessa pinhata! Acabou! Vamos ver o que que tem! Que que é isso? Meu amor! Olha o tamanho dessa barrona aqui! Não! O meu também tem! Lucas! O que que é isso? Isso daqui é alguma bala de fruta, Rony! Tem um monte de bala de fruta também! Vamos provar esse! Quer provar esse chocolate gigante? Vamos! Eu nunca vi esse chocolate de Reese's! Nem eu! Será que é bom? Não! É gostoso? Muito! É de caramelo, pasta de amendoim, biscoito e chocolate! Muito gostoso, né? Agora que a gente comeu um pedacinho, pega o nosso baú de doces ali, pra gente guardar pra comer mais tarde ou dividir com a família! Giovana, o seu veio um monte de doce! Que legal! Será que vem mais alguma coisa por aqui? Não sei! Vocês não vão acreditar no que eu achei! O que é? Olha isso daqui! O que que é isso? Bala de minhoca azeda! A mesma? Azeda! Tá louco! O que é? Olha aqui! Tá escrito eggs! Será que é um doce de ovo? Não! Não tem como ter doce de ovo! Não existe doce de ovo! É! Não! Deixa eu provar aqui pra ver! Então... Deixa eu ver! É bom? É azedo? É de ovo? Tem gosto de... Tem gosto de... De o quê? Tem gosto de... De quê? De... De quê? Frutti-frutti! É uma delícia! Troslei! Tá dizendo que é de egg porque ele parece ovinhos, olha só! Tá vendo? Deixa eu provar! Parece um monte de ovinho! Vamos guardar pra gente comer mais tarde, né? Aê! Bom, acho que foi tudo no seu saquinho, né? Exceto as balas de minhoca! Cadê as minhoquinhas? Como a pinhata é sua, você que vai provar essa bala de minhoca! A pinhata é minha? Sim! Vê se é minha! Claro! Escolha uma minhoquinha aqui, ó! Vai! Eu vou nessa! Eu vou com você também porque eu gosto dessa bala! Eu vou pegar uma também que eu nunca comi essa! Já provei! Já tá aqui comigo! As pinhata veio boa de bala doce! É gostoso? Ué! Uou! O azedo até foi embora! Muito! Gi! O seu veio uma miniatura de Minecraft de surpresa! Sim! Ué, não, veio não! Veio só um saco! Veio só um saco preto! Ah, não acredito! Me trojou! Acredito que a gente ia ter uma miniatura! Eu achei que era um brinquedinho de Minecraft! Ih, trojou a gente! Trojou, né? Gente, olha o que eu achei! O que é isso? Dentro do saquinho! Ah, tinha um brinquedo dentro do saquinho? Tinha! Eu nunca vi esse brinquedo na minha vida! Eu ainda tenho que montar! Bom, parece ser um brinquedo de Minecraft também, né? Igual aquele que a gente tirou! Olha que legal esse brinquedo! O que é isso? Nossa! O que é legal? Olha! É bala de mel! Uma bala que vem de mel! Será que é boa? Com certeza! Olha que legal o brinquedinho do Minecraft! Bom, agora a gente tem mais um monte de pinhata pra destruir! Estão preparados? Claro que sim! E agora é a minha vez! Uou! Vamos! Muito bem, gente! Olha só como que as pinhatas ficaram destruídas! Cadê a sua? Nossa! Cadê a sua, Gi? Olha só o que a Gi fez com a pinhata dela! E agora é a minha vez de acertar uma pinhata! Vamos girar, viu? Vamos lá! Um, dois, três e... Gira, 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 gira! Gira, 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 gira! Já girei, né? Gira, gira, gira! Gente, é minha vez. Mas primeiro... Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Que? Vai, vai, vai! Vai se inscrevendo sem parar. Inscreva aqui na tela, nós vamos brincar! Ei! 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 aqui no meu canal no youtube tem vídeo novo todo dia que horas 7 horas da noite e agora é a minha vez escolher a pinhata vai peraí tá ficando quente vou escolher peraí tá frio tá frio tá chetando tá chetando tá estriando tá estriando tá quase tá chetando eu quero a da Frozen vai, tá aberto eeey a Sky a Patrulha Canina será que tem brinquedo da Patrulha Canina aqui dentro? vamos descobrir, vamos lá 1, 2, 3 e e vamos lá peraí 1, 2, 3 e tá caindo gente tem um monte de coisa dentro dela vai Lucas 1, 2, 3 e eita bati na outra sem querer o Bob tadinho do Bob tadinho do Bob peraí peraí vai que eu vou segurar o Bob aqui do cantinho vem Skyl porque agora você não me escapa eita vim de novo eita eita eu acho que é ela que pegou você a pinhada da Skyl me bateu acho que é melhor não falar isso não né vou contar não Lucas vou contar não porque ela não tem nem vida então vai peraí 1, 2, 3 e tem doce dentro da cabeça dela gente só sobrou a cabeça da Skyl olha isso tadinha da Skyl o que importa é que ela deixou muitos doces no chão preparados pra recolher os doces sim até cá tá juntando tá juntando pega muito bem gente essas são as recompensas da pinhada da Skyl olha o que veio Gi um slime o que você mais gosta olha de dinossauro abre slime aí pra gente ver vem o chocolate da patrulha canina olha o brinquedo da patrulha canina também tá quebrado tem dinossaurinho dentro e é pequenininho mas o legal mesmo é slime mas olha como é que ficou o chocolatinho da patrulha canina acho que ele quebrou um pouquinho né mas o que importa é a diversão e que a gente não desperdiçou a comida vamos botar no nosso baú de doces agora Lucas o que é isso aqui será que é um telefone? não não é um ok-tok isso aqui é um chiclete olha que é gigante estica muito olha isso ai cuidado tem um monte de chiclete aqui pra gente comer é muito grande não é? tem certeza de comer? sim você pode morder aqui ó pra provar quer ver? tá bom chega prova pra você ver é bom não é? vamos colocar no nosso baú de doces aqui também agora o brinquedo da patrulha canina vem o brinquedo da patrulha canina é? é vamos abrir aqui pra gente ver o que é porque senão não seria um brinquedo da patrulha canina é um chase é um chase é um chase que fica em pé olha aqui ele fica em pé gente legal adorei essa pinhata uuuh olha o que que veio um M&M gigante chiiiis Lucas vem muita coisa legal nessa pinhata vocês não vão acreditar no que eu encontrei o que? uma bolinha pula pula olha só não é de bude não é uma bolinha pula pula aqui ó perereca que pula assim ó assim ó um, dois, três e ai uou ai viu viu como é que ela pula bem acho que eu fiz uma besteirinha bom gente agora vamos abrir mais pinhata não é mesmo? sim que tal a gente escolher a pinhata junto agora todo mundo junto uou no já cada um fala uma que quer escolher um, dois, três e já eu quero falar Frozen descendentes olha a aninha partiu destruir elas vem aqui toma aqui isso aqui Gi vamo lá Frozen deve ter muita coisa legal vai Lucas 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 uou vai Lucas vai Lucas vai Lucas uou uou olha isso tem muita coisa tem muita tem um brinquedo tem um brinquedo só ele tá aqui tá aqui não vem uma cobra uma cobra uma cobra cadê a cobra? colorida ai cadê a cobra? cadê a cobra? eu acredito que você deu esse susto na gente o que que foi? machimelo isso daqui é um machimelo é uma cobra de verdade vem a cobra vem a cobra vem a cobra vem a cobra pra ser gigante pra ser gigante assim e comer mas claro que não dá pra comer um desse sozinho né tem que dividir com os amigos agora o que mais será que veio? vamos arrumar tudo pra gente ver o que que veio mais na minha pinhata da flor tem alguma coisa aqui o que que é isso? eu não sei cuidado eu não sei o que que é tá parecendo ser esquisito o que que é isso? olha isso que nojento será que é? é alguma o que será isso? eu adoro isso você adora? sim o que que é isso? isso aqui ó você abre esse plásticozinho aí você abre esse negócio preto e bebe bebe? é doce é doce de beber? sim ó é um pozinho deixa eu ver peraí é azedo é mesmo é gostoso Lucas? tem bebe aí você gosta disso? mas é azedo né mas olha quanto vem Giovana você come isso aqui tudo sozinha? não divide com os amigos? sim parabéns agora não veio mais nada né olha o que sobrou da pinhata da Frozen gente eu tô amando gravar esse vídeo porque é muito legal a gente se sente com os nossos amigos de verdade aqui dos desenhos e além do mais ele vem cheio de recompensa legal eu nem sabia que existia um doce em pó esse daqui é em pó vamos botar no baú de doces não é mesmo? sim e ver o que mais veio vamos arrumar tudo agora tá muito bem gente agora é a vez do Rony destruir essa pinhata do Homem-Aranha e pegar as recompensas preparado? sim então é a sua vez um, dois, três e pega aí Rony um, dois, três e uou vai Rony vai ficar tonto Rony é só uma pinhata vai uou vai Rony isso explode vai Rony explode eita o que que foi isso? uou olha o que você fez com a pinhata tinha muito doce ainda dentro um monte de doce doces diferentes eu nunca vi esses doces aqui gente preparados pra gente testar esses doces? sim porque eu nunca vi eles na minha vida quem quer testar doce americano aí grita eu 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 então vamos nessa vamos juntar os doces aqui juntar tudo muito bem gente eu tô curioso pra testar os doces mas eu também tô muito surpreso com a pinhata olha o que que você fez com a minha aranha ficou muito destruída Rony vamos testar esse doce aqui primeiro né porque eu nunca vi ele na minha vida o que que é isso? pega um Engie pra você testar eu quero esse o que é isso Lucas? não sei parece ser um pirulito também igual aquele que eu abri na minha pinhata uuu tem um igualzinho abriu? ah é igualzinho é aquele pirulito da minha pinhata olha tem que tirar o plástico e aí a gente come peraí hum é pirulito mesmo né? e aí quando você acabar de comer o pirulito olha porque não dá pra comer ele todo sozinho então você come um pouquinho e aí você guarda assim ó tá vendo? agora eu descobri pra que que serve guarda o seu também Rony vai fecha a embalagem tá quebrado Lucas não tá quebrado Rony tem que fechar com a tampa ah tá ó fechou ai deu aquela vontade de comer uma sobremesa abriu comeu pirulito guardou gostaram dessa ideia? eu adorei Lucas eu achei muito diferente tem muito boa agora tem também um outro tipo de doce aqui ó o que é isso Lucas? não sei é bala vem com molhinho é bala vem com molhinho vem com molho? vem com molho será? ah o molho é azul uou o molho é azul gente olha só como será o sabor disso? não sei vamos provar juntos? vamos pega um aqui pega um aqui e vamos provar esse molhinho juntos no 3 hein vai é azul olha só gente que esquisito 1 2 3 e estão sentindo esse azedo? mas esse azedo não passa não é não passa não aquele pelo menos passava né esse aqui é muito azedo gente e o que mais será que tem aqui? vamos olhar bem poxa não veio nenhum brinquedinho? nada veio nada? vem aqui Lucas geleca ae mais uma geleca pra sua coleção e agora não veio nenhum brinquedinho? veio um, veio outro daquele doce e veio de molhinho aqui olha tá vendo? ó Lucas e veio Minecraft veio brinquedo de Minecraft coleção ué aonde tava? não sei ah outro saquinho preto outro saquinho preto que eu não acredito eu queria tanto brinquedinho porque aqui o brinquedinho não podia sempre vem um saquinho preto né Rony o que que a gente faz com esse saquinho preto? nada pega o saquinho preto aqui olha e fica brincando com ele olha porque é só um saquinho preto não tem nada aqui olha só um saquinho e não tem mais nada olha é um brinquedinho ainda se viesse com alguma coisa dentro né? não sei mas não vem nada dentro do saquinho preto olha só vem um brinquedinho não vem mais nada pera aí vem o que? veio um brinquedinho aqui dentro ué mas cadê? ué cadê o brinquedo? cadê o brinquedinho? cadê o brinquedinho? pega ele Rony já perdeu o brinquedinho? não mas tá aqui dentro pera aí você viu o brinquedinho por aí? eu? eu desci você viu? onde é que ele tá? na minha mão xiii tá trojando ai não você que perdeu vamos ver como é que é esse brinquedinho de minecraft é um brinquedo de coleção também olha eu só não sei como é que ele funciona acho que você solta as pecinhas e monta se vocês de casa sabem o que que é isso comenta aqui embaixo porque eu não sei aqui ó aqui ensina a montar ah ele virou o brinquedo é um bagulho né gente agora são as pecinhas aqui ó isso aqui são várias pecinhas pra gente destacar e depois montar agora eu entendi bom as pinhatas estão muito legais não estão? sim e agora é a sua vez de ir pra sua pinhata de descendentes aê preparada? sim então vamos nessa muito bem gente agora é a vez da pinhata de descendentes você gosta de descendentes eu gosto então qual é o nome dessa de cabelo roxo? esse é a mal e o nome dessa de cabelo azul? essa é a igi e o nome dessa de cabelo azul também? essa é a... eu também esqueci eu também esqueci e essa aqui de cabelo amarelo? é o Luca essa aqui eu lembrei é a Úrsula não não ela é filha da Úrsula é filha da Úrsula é a Úrsulete uma 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 sem mais name não é uma nada são três sem mais name não uma é o nome dela não são de quantidade ah tá é o nome dela vai gi preparada lembra que a uma é a malvada então acerta ela tá bom? acho que lá pra não acertar a Eve porque eu não amo a Eve vai um, dois, três e valendo isso pega uma vai isso dá mais uma isso pega uma pega uma cuidado com a Eve vai cuidado com a Eve ah acertou a Eve ah acertou a Eve vai eita pega isso tá quase isso isso nossa tá acertando a Eve vai gi cuidado com a Eve tá só acertando a Eve gi mira bem na Uma vou botar uma aqui pra você acertar tá bom? preparada sim um, dois, três e aceita a Uma faz isso 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 faz que? me ajuda a Uma tá saindo a Uma tá fugindo tá fugindo e vem aqui então pra você acertar ela vem aqui um, dois, três e Lucas eu vou acertar uma Lucas e ela te acertou Lucas acertei a Eve tadinha tadinha da Eve mas a gente acertou uma aqui ó ó ó aqui a gente acertou uma bem aqui vou acertar de novo um, dois, três e uou foi Lucas já foi acertei? sim acertei aqui agora acertei aqui tem que tomar cuidado pra não acertar a Eve e a mal isso vamos lá mas ela é mal? ela é mal? não a Eve é boazinha é de cabelo azul essa aqui ó não essa daqui é boazinha essa aqui é a Eve e essa aqui também é boazinha mas você falou que ela é mal o nome dela é mal porque a mãe dela que é a Malégua quer que ela seja mal ah e ela botou o nome dela de mal sim mas eu prefiro a Eve vamos lá vai um, dois, três e uou uou eita vamos todos vocês vamos ver um, dois, três e uou acho que veio com corpurina demais aqui ih que é isso? um lápis não isso aqui não é lápis é um foguete é pra bater na pinhata Lucas não não isso aqui é um foguete não Lucas ele é pra encher ver tem certeza? olha aqui e é verdade são lápis gigantes o meu é da Frozen Gi esse aqui é da Frozen o seu é qual? meu é esse ih é de herói o que que foi roda? é de super herói sim é o que você mais gosta né? oh e aqui o seu vento tem espirulitos de novo o que que é isso? aaa o que foi? o que foi doce? olha aí Lucas o que que tem? olha aaa 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 minhocas será que é de comer? não pode Lucas que louca eu acho que essas minhocas aqui são troslagens da Uma será? com certeza olha aqui aaa aaa não é não é minhoca de brincadeirinha ih foi a Uma trolando a gente tá vendo? é de brinquedo Lucas sim e o seu veio o que? olha é pipoca doce sério? abre aí pra gente comer eu adorei o meu lápis gigante da flor o lápis tem borrachinha tem apontador olha isso Gi vem com apontador olha aqui o lápis vem com apontador gigante porque tem que ser especial pra apontar esse lápis todo né? deixa eu ver isso aqui é pipoca doce? eu acho que é uma bala não é uma pipoca não não tem gosto de pipoca? é pipoca aqui ó vem na embalagem de pipoca é pipoca deixa eu tem cheiro de pipoca é cadê? ainda tem gosto tem cheiro de pipoca deixa eu ver olha o cheiro de pipoca é de pipoca é bala de pipoca eu nunca vi isso na minha vida hum Lucas tem gosto de pipoca mas é pipoca doce? sim vocês já viram isso? bala de pipoca? eu nunca vi na minha vida nem eu é gostosa nossa mas tem gosto de manteiga também né? ela é tão gostosa como pipoca por isso que é uma bala de pipoca mas peraí tem um negócio especial aqui olha o que é isso? tá parecendo ser uma bala muito, muito, muito azeda mas bala azeda? olha aqui aqui tá dizendo olha que ela vem com muito azedo e ela é esquisita vocês querem provar? sim olha aqui Lucas vem de sabones vem de limão, de morango, de uva então não é azedo deve ser gostosa né? vamos lá abre a mão aí ela tá aqui um pouquinho pra você um pouquinho pra você um pouquinho pra mim e o resto a gente guarda no baú de doces baú de doces? vamos lá provar um, dois, três e vai é dura? é dura? é quebrei cabelo também cabelo 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 é a vida mesmo esse olho esse olho aqui não abre mais não gente fechou todas as pinhatas vêm com uma bala azeda bom, ainda tem muita pinhata pra gente brincar, não é? que tal agora cada um escolher mais uma? eu escolho ahn qual? PJ Masch e você? eu quero a mini e você? eu vou ficar com a bola do pokémon esse é bem legal vamos ver o que vem dentro delas agora o que? faz assim o que foi? é um bicho? tem um bicho em mim? o que que foi? Lucas, olha bem pra mim e a sua língua tá laranja a gajeta azul e a sua tá amarela, Lucas nossa, a bala da cor então na língua bom, vamos pras próximas pinhatas agora eu adorei isso aqui o que vocês mais estão gostando do vídeo? o que eu mais gostei foi esse lápis da Frozen e você? eu tô mais gostando do exercício que a gente tá fazendo e você, Gi? e eu dessa bala aqui porque você gosta muito de pipoca, não é? hum vamos voltar agora porque eu vou pegar essa pinhata do PJ Masch agora sim, olha aqui que é isso? ué, cadê o negócio? não tava na minha mão? será que a Uma roubou? ela fez feitiço e pegou meu bastão a Uma roubada não acredito anda aqui, olha vamos destruir ela pega ela aqui, ó cadê? e aqui, então eu vou destruir você uma Lucas, deu certo? o que? apareceu aê então vem aqui, PJ Masch um, dois, três e Lucas, mira bem isso foi, é muito rápido acho que vai ser mais difícil do que eu pensava mas eu vou conseguir um, dois, três e vocês podem ser rápidos mas eu tenho rapididade e vem aqui eles são rápidos mesmo, né? eles estão voando muito rápido tá difícil Lucas, mira bem Lucas eu vou eu vem aqui um, dois, três e toma essa toma essa ai nossa viram como eles se movem rápido Lucas, eu não vi nada eles estão parados Lucas eles estão andando eles estão muito rápidos olha aqui como é que eles andam ó é claro que tá um Lucas sim, olha aqui eles estão se movendo tá vendo? mas peraí que agora eu vou acertar eles agora eles não me escapam então vai vem aqui que eu vou acertar vocês um, dois, três e ai eu desisto eu nunca vou acertar o PJ Masch eles são muito rápidos Lucas você tem que se concentrar se concentra mira e vai lá tá bem vamos sair da frente um, dois, três e golpe do dragão voador acertei ela e vou acertar de novo um, dois, três e tá difícil não tá fácil não peraí tem que ligar e eu pego em você agora hein vem um, dois, três e acertei acertei aqui olha Lucas eu vou te ajudar fica aí hein vem um, dois, três e metacor acertou? era metacor então vamos a teologia é metacor um, dois, três e vem aqui vai vai agora agora vai no guest 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 e vai no guest agora 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 olha só olha o que veio nela uma perereca gigante pula-pula olha isso gente é um olho é um olho de verdade é claro que é um olho Lucas você não acertou o PGMX você acertou Harry Potter é mas não era o Harry Potter que eu achei que ia acertar? não não Lucas é esse aqui olha tem certeza? tem eu achei que era o Harry Potter Lucas olha pro chão o que foi? ai minhocas tem sapo tem sapo também tem sapo bonitinho aqui aqui é um sapo de verdade? é mas essas minhocas aqui são esquisitas são cobras desse tamanho sim são filhotinhos olha só eu acho que essas cobrinhas vieram da pinhata do Harry Potter? sim tá explicado a do Harry Potter é trosladora por isso tá vendo? olha que vem aqui que que isso? é um chocolate? olha só gente vem uma bala de pipoca igual aquela que você gostou uou tem um chocolate gigante ai eu tenho que provar vou abrir aqui o chocolate peraí isso é um chocolate? sim vem o lagartixa esses sapinhos mas são de brinquedo é porque a pinhata do Harry Potter adora troslar olha que chocolate bom hum deve ser uma delícia deixa eu ver prova G troslou de novo não é chocolate não é chocolate? é carne? é carne? carne? sim eu não sabia que vendia carne assim nos Estados Unidos não isso daqui é uma carne gente que lindo a pinhata do Harry Potter troslou de novo hum mas a carne é boa né? nossa delícia hein o que será que mais veio? não sei veio esse olho gigante aqui ó ó nossa esse olho é muito legal Lucas é uma perereca pula ó veio outra bala trosladora Lucas dessa vez você não vai enganar a gente bom mas eu acho que eu não acertei aí do PJ Masks né? então você tem que acertar Lucas deixa comigo 1, 2, 3 e... epa Lucas cadê meu bastão? a uma pegou de novo não Lucas você deixou ele cair no chão aqui ó desde o começo eu já sabia dizer peraí peraí deixa eu tirar aqui eu vou acertar o PJ Masks agora e deixa eu tirar gente deixa eu tirar deixa eu ver o papai é melhor tirar Tony eu tô tirando tá atrapalhado você tá me acertando tá atrapalhando ah desculpa tá de ser atrapalhado olha só essa daqui tem muita coisa dentro ela tá pesada uou bom deixa eu acertar ela posso? então Lucas com toda a sua força hein 1, 2, 3 e vem aqui que eu te pedo acertei ela eu acho que você acertou ela e acertou você também é é que é que tá vendo gente as vezes eu fico muito animado quando eu fico muito animado eu fico muito empolgado quando eu fico muito empolgado eu fico muito desastrado eu avisei não avisei eu fico desastrado as vezes vem aqui que eu te pedo agora Lucas tá quase nossa olha o que eu fiz com a pinhada cobra Rony ah Lucas de novo olha Lucas mais uma geleca mais uma geleca essa é de outra cor não é cobra Lucas você tá gritando à toa eu tô gritando porque olha isso aqui pirulitos do PJ Masks uou é verdade olha só gente pirulitos do PJ Masks da cor dos aventureiros não aventureira vermelha aventureiro verde e o aventureiro azul que legal gente olha como é que é que legal é um pirulito de anel olha aqui pra gente ficar assim ó hum 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 tá doendo e eu veio quebrado veio quebrado? é então guarda no baú de doce pra comer com cuidadinho tá bom Lucas hum a gente tá rico porque olha aqui uma moeda de ouro uma moeda de ouro e de verdade a gente tá rico a gente tá ricos 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 vocês quebraram o chocolate que estava dentro não ainda tem um pedacinho aqui olha era uma moeda de chocolate Eu divido com vocês, um para você, um para você e um para mim. Muito bem, gente, agora é a vez da Pokéball! Preparado, Rony? Sai que é sua, então! Ela me acertou! É o meu acertinho! Está voando tudo, Rony! Cuidado! Vai! Acabou tudo, Rony! Acabou, Rony! Rony! Pegou, Rony! Pegou mesmo! Pegou mesmo! E olha só! A sua vem com um monte de brinquedo! Olha ali! O que? Uma caixinha! Ih, é de Minecraft! Rony, a sua, além de doce, vem cheia de brinquedo! Olha o que veio mais! PJ Masks! Olha só que legal! E veio a Moeba! Sim! Está preparado para a gente testar tudo? Sim! Mas olha só, agora ninguém mais pode provar doce, porque a gente já comeu bastante doce de sobremesa! Verdade! Agora, próximos doces só depois do jantar! Combinado? Sim! Vamos abrir os brinquedos agora! Muito bem, gente! Olha o que veio na pinhata do Rony de pokebola do Pokémon! Veio uma bolinha muito legal que parece que gruda! Olha só, Rony! Ela gruda mesmo, está vendo? Vê se gruda aí, Rony! Faz um teste! Deixa eu ver! Olha só, ela gruda mesmo! Olha! Está grudando, Rony! Ela gruda no chão! Olha só! Ela gruda só no chão, não! Gruda assim aqui, só no chão! O que? Ela gruda no óculos também! Rony! Ela gruda no óculos também! Que legal! Bom, veio uma slime de uma cor diferente também! Olha só essa slime! É da G, porque ela adora slime! Veio pirulitas do PJ Masks de novo! Enfim! E veio também um doce especial aqui, olha! Nossa! Deve ser uma delícia! Eu não sei! Deixa eu abrir aqui pra ver! O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei, Lucas! Ela parece ser um doce aqui, olha! Tá cheio de doce aqui na embalagem! Tem uma carinha rindo, Lucas! Ô, Rony! Tô começando a achar que isso aqui é do palhaço vovô e do palhaço dodô! O palhaço troislador! Eu tô achando quem é, olha! Será que é uma troislagem deles? Sim! Olha, é pra enganar! É pra fingir que tem doce, olha! Você quer um docinho? Sim! Tem certeza? Sim! Então toma aqui, olha! Um docinho pra você! Cadê? Tá vendo? Uou! Tá vendo? Isso daqui é uma brincadeira de troislagem! Que legal, né? Dá pra troislar um monte de gente! E eu aqui também! Sim! De novo! Um, dois, três e... Que legal! Bom, veio também um brinquedo surpresa do Minecraft! Olha ele aqui, olha! Uou! Que legal! Que legal! E o que mais veio? Balas e doces! Que a gente não pode mais comer porque a gente já comeu o suficiente! Agora é só na próxima sobremesa! Gi, faltou a pinhata da Minnie! Tá preparada? Sim! Então vai lá! Já chega lá! Vai lá! Vai lá rápido! Vai Gi! Vai Gi! Pega ela! Uou! Cuidado com o Minnie! Vai! Isso! Dá mais uma a ela! Isso! Vai! Tadinha da Minnie! Tadinha da Minnie! É verdade! Tadinho do Minnie! É Minnie! É Minnie! É Minnie! É Minnie! É Minnie! Tem certeza? Sim! Tadinho do Mickey! Tadinho do Mickey! Não é Minnie! É Minnie! A Minnie? Sim! Tem certeza? Sim! Tá bem! Tadinho do Rony! Tadinho do Rony! Tadinho do Rony! Tadinho do Rony! Não sei! Ela me falou! Tadinho do Rony! O que foi? Eu falei Minnie! Essa aqui olha! Ah tá! Mas ela tá cheia de surpresa dentro dela Gi! Tá bom! Que história pinhata! Vai! Isso! Mais uma! Isso! Outra! Isso! Isso! Então olha! parou, 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 olha o que a Giovana fez com a orelha da Miri, vai Gi, isso, mais uma, isso, da outra, vai, então ataca ela também, vai, acabou, vai, acabou, vai, acabou, e a vencedora é a Gi, vai Gi, vai Gi, vai Gi, vai Gi, vai Gi, olha o que ela fez com a Miri, gente, tadinha, mas vamos ver o que tem dentro dela, né, não sei, vamos abrir pra gente ver, peraí, um, dois, três, e, uou, que foi, que foi Gi, e, a Bela, e é fera, é verdade, veio o brinquedo da Bela e é fera, veio bala transladora, que a gente já conhece, Ué, o que que é isso? Parece ser um chiclete, será? Sim, é um chiclete diferente, olha, vamos provar agora, é, a gente não pode provar, mas olha só, vou te dar um pra gente guardar pra comer depois da janta, moedinhas, moedinhas, gente, chocolate, e é, veio um saquinho cheio de moedinha colorida de chocolate, o que que é isso? Não sei, ih, olha, veio uma mini de caneta, pra escrever, que legal, mas não escreve, vê se escreve, não, aqui, não escreve não, não tem nada dela não, é um pirulito, não, é uma caneta, olha, ela vai escrever, mas essa aqui, essa aqui tá com defeito, Ela falou que era um pirulito, eu não tô entendendo, pra mim é só uma caneta, não tem nada demais não, é uma caneta, olha, isso, ah, encontrou a ponta da caneta, é, agora sim, peraí, vamos ver, escreve aqui, não, não escreve, você não quebrou o pirulito, olha aqui, ah, isso é, é pra esconder o pirulito, não, que esconder o que? Não é pra brincar de pique-esconde, olha, achei, sumiu, achou, sumiu, que legal, não é, Gi, olha só, apareceu, se escondeu, apareceu, se escondeu, Ô, Cais, eu já falei, olha, isso aqui é pra guardar o pirulito, ah, é pra guardar o pirulito quando não quiser mais, aí guarda, e aí quando tiver vontade de novo, aí come de novo, legal, né, e é da Minnie, e olha que bonitinho, Bom, e tem mais um monte de doce aqui, que a gente tem que guardar pra comer outro dia, porque hoje já bateu o limite e a cota de doces, de sobremesa, agora vamos pegar mais pinhata? Vamos, estamos acabando as pinhatas, hein, Gi, estamos acabando, hein, eu quero a da LOL, a Giovana quer a da LOL, eu quero a do Minion, e eu vou ficar com o Bob Esponja, preparados? Sim, vamos nessa! Muito bem, gente, eu adoro o LOL! Pega, Gi, pega a LOL, Gi, isso, isso, tá sendo purpurina dela, ela tá brilhando, ae, acho que esvaziou, acabou, acabou, acho que você conseguiu, Gi, você esvaziou toda a pinhata de LOL, olha só, Esvaziou, Gi, conseguiu, que legal, não tem mais nada dentro dela, tá tudo aqui pra gente recolher, olha só o que vem, vem um monte de doce, e Gi, vem moedas de ouro, e com carinha colorida, Luka, da patrulha canina, não, é sério? É sério? Qual será o personagem? Deixa eu ver, o chocolate só na próxima sobremesa, guarda no baú de doces, e vamos ver aqui agora, o que será isso? Segura aqui, qual será? Eu acho que é o Marshall, e você? Eu acho que é o Chase, e você? Eu acho que é o Scar, então vamos ver, um, dois, três e... Gente, ninguém acertou, é o Rombol! Ninguém acertou, todo mundo errou, ele parece muito com o Geek, é verdade, porque ele é um Bulldog também, agora, Rony, é o Bob Esponja, preparado? Sim! É o Benz, e vai, acerta o Bob, vai, e agora eu vou, eita, trinque, ehehe, vamos lá, Bob Esponja, um, dois, três e... Acertei! Agora, 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 eita, já acabou, já, Rony, acertou bem o Bob, olha só, e ele me acertou também, você conseguiu, Rony! Lucas, veio mais dinheiro, mas é dinheiro de chocolate, lembra? Olha, Lucas! Ih, brinquedo de Minecraft, já aprendi o que que é? Enquanto isso, veio mais bolinha, Rony, de colar, olha aqui, e agora essa daqui? Olha só o Lucas do Rony de bolinha! Olha! Que legal, Gi! É brinquedo de Minecraft também, ó, é o esqueleton, esse aqui é o esqueleton! Legal! E esse aqui, esse aqui, ai, aquela aranha! É aquela aranha malvada, olha ela aqui! Eu tenho um brinquedo dela gigante, e o resto é tudo doce, né, Rony? Ah, sim! Então vamos guardar tudo pra colocar no nosso baú de doces! Muito bem, gente! Agora é a minha vez! Desde o começo eu já sabia que eu não ia conseguir fazer malabarismo com isso! Oh, 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 oh! Ha! É a minha vez de acertar o Minion! E eu tô amando gravar esse vídeo pra vocês de pinhata surpresa, porque tem muita coisa dentro! E não é fácil acertar! Vamos lá! Preparado, Minion? Um, dois, três, e... Lá vou eu! Vai! Acertei ele! Eu acertei o Minion! Cadê ele? Cadê o Minion? Eu jurava que eu tinha acertado ele! O que é isso? O que ele tá fazendo aqui? Eu acertei ele! Eu dei uma nele! Bom, vou tentar de novo então! Um, dois, três, e... Já! O que é isso? Ele tá desviando! Rony, cadê você, Gi? Ô, Gi! Gi, você viu que ele tá desviando? Desviando? Sim, eu tô tentando acertar ele e ele tá se mexendo sozinho! Só acredito, velho! Olha só o que eu vou mostrar pra você! Um, dois, três, e... Já! Viu? Eu acho que ele tá com vida! É o Minion de verdade! Ah, Senhor, desculpa! Desculpa, eu não queria te acertar! É porque é uma brincadeira! É uma brincadeira! Aí a gente tem que destruir a pinheta pra ganhar as recompensas! Desculpa, Minion! Ué, ô, Gi! Gi! Tá ouvindo essa risadinha? É, Marinha? Oi! Tava me trojando! Traz, Lê! Sempre que eu ia acertar o Minion, o Rony subia com o Minion assim! Aí eu nunca acertava! Eu fazia assim, olha, e ele subia! Tá vendo? Eu fazia assim, olha, e ele subia! Nunca ia acertar ele! Desce aqui, Rony! Agora eu acerto, hein! Um, dois, três, e... Ai, eu acertei o pezinho! Acertei o pezinho do Minion, olha aqui! Vai, Lugas! Agora tá me dançando, hein! Um, dois, três, e... Ah! Ih, caiu uma balinha, hein! Um, dois, três, e... Uou, vem aqui! Vem aqui que eu pego você! Uou! Uou! Cadê o Minion? Aqui! Nossa, olha o que eu fiz com o Minion! Explodiu ele, veio cheio de coisas, olha! Ih, tem uma coisa que você ama aqui! Shopkins! Uou! E Minecraft! Ih, peraí! Tem mais coisa, hein! Tá cheio de doce, Rony! Lucas! Tem mais doces! Tem mais minhoca! Ah, o Minion adora troslar, gente! Veio com mais minhoca trosladora! Vamos pegar os doces aqui, gente! Muito bem, gente! Essas são as recompensas da nossa pinhata de Minion! A da Gi veio Shopkins, olha que legal, Shopkins! O meu veio mais daquele doce com molho! Olha só! Dessa vez de morango! E o seu, Rony? O meu veio um monte deles, Lucas! Um monte de doce! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! O que? Ainda falta uma! Falta não! O Mickey! Falta o Mickey! O principal da Disney! O que será que tem dentro dele, gente? Preparados? Sim! Então vamos nessa! Vai ser uma! Vou fazer de um jeito especial no Mickey! Corre! O que é isso? Isso daqui vocês vão ver! Um, dois, três e... Falhou! Falhou? É! De novo! Um, dois, três e... E... Acertei! Acertei, Marufê! Nem cosquinha! É por isso que eu trouxe outro! Vem aqui que eu te pego, Mickey! Um, dois, três e... Acertei! Mas de novo não fez cosquinha! Gente, o Mickey é muito forte, Lucas! Então eu acho que precisa ter uma habilidade pra conseguir ganhar a piata de Mickey! Preparados? Sim! Vai, Lucas! 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 Um, dois, três! E... Vão! Pegou, hein? Pegou direitinho, hein? Olha só o que foi! Olha só o que eu fiz com o Mickey! Tadinho do Mickey! Dessa vez ele se deu mal! Ô, Lucas! Olha só uma pinhata! E cheia de recompensas! Olha só esse daqui! Igual o da Minnie, só que dessa vez de Mickey! Uau! O brinquedo surpresa do Mickey! E um monte de outros doces! Olha só! Eu já vou guardar um doce aqui, ó! Pra eu comer na próxima sobremesa! E você, Rony? Ah, eu peguei esse aqui, ó! E você, Gi? Escolhe um também! Aê! E agora todos esses outros doces a gente guarda no baú de doce e distribui pra nossas famílias inteiras! Será que agora chegamos no final do vídeo? Deixa eu ver! Sim! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Mostra esse vídeo pra todos os seus amigos que amam pinhata! E se você não conhecia essa brincadeira, eu espero que você tenha curtido! Porque além de se divertir muito, fazer exercício, a gente ganha recompensas! Muito bem, eu sou o Lucas, Gi se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! Bora e se despede da galera! Valeu, galera! Um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Chuva de doces! Uou! Aê! Tchau, 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 tchau!